A reportagem da TV Diário do Sertão já em clima de carnaval, conversa desta feita com Rubismar Marques Galvão, ele um dos organizadores de uma das festas mais tradicionais aqui na cidade de Cajazeiras, o famoso Baile da Saudade. Rubismar, muito bem-vindo à TV Diário do Sertão, nos conto tudo pronto já, os preparativos para o Baile da Saudade? Sem dúvida, todos os preparativos estão sendo realizados, todas as orquestras já foram contratadas, são duas orquestras, a orquestra tradicional do Iraúna, Frevunda, e a orquestra Amantes da Lira, da cidade de Patos, duas grandes orquestras. É um carnaval que antes a gente realizava num sábado anterior ao carnaval especificamente, mas em função de inúmeros pedidos feitos à diretoria do Cajazeiras Tênis Clube, nós então adiamos o carnaval do Cajazeiras Tênis Clube para ser realizado num sábado mesmo de carnaval. Então esse ano vai ser realizado no dia 18 de fevereiro, em função desse pedido que estava sendo feito a diretoria do Cajazeiras Tênis Clube. Então é um carnaval extremamente tradicional, muito bem avaliado, muito bem querido pela comunidade não só de Cajazeiras, mas a comunidade de toda a região, porque é um carnaval diferente daquilo que normalmente nós observamos ao redor aqui de Cajazeiras. É um carnaval onde só se toca frevo, é um resgate efetivo dos carnavais de outrora que se realizavam no Cajazeiras Tênis Clube. Nós temos duas orquestras, tem um tradicional caldo que nós fazemos todos os anos, distribuição dos pães, e terminamos então o carnaval aqui na Avenida Presidente João Pessoa até as 6 horas da manhã. Então o carnaval começa 11 horas lá no Tênis Clube e termina por volta de 6 horas da manhã aqui na Avenida Presidente João Pessoa. A expectativa para receber os foliões, os cajazeirenses e os cajazeirados. Qual a sua expectativa, Rubens Mar, para esse ano de 2023 receber todos esses foliões aqui na cidade de Cajazeiras? Olha, sem dúvida, a expectativa é muito boa em função, como eu já coloquei, desse adiamento que atendeu um anseio de parte da população de Cajazeiras, principalmente dos cajazeirenses e cajazeirados que não residem em Cajazeiras. E muitas vezes participam aqui do carnaval ou vêm para visitar os familiares, é um período de feriado prolongado, vêm e aí eles sim são contemplados dessa forma agora, com esse baile, o baile da saudade tão tradicional aqui em Cajazeiras. Quem quiser participar, como é que faz para fazer o contato com o Rubens Mar e adquirir a sua mesa para prestigiar essa linda festa? Olha, liga para a Helena ou vem aqui na Leia Livraria que a gente entra em contato e a gente resolve essa história da mesa e venda de ingressos aqui na Leia Livraria Magazine. Faço um chamamento agora aos foliões, a quem está nos assistindo nesse exato momento, para participar dessa tradicional festa, o baile da saudade de carnaval aqui em Cajazeiras. Olha, nós estamos basicamente, eu acho que é a 12ª ou 13ª edição e quem efetivamente participou desse baile, ele sabe o quanto é animado, o quanto é atrativo esse baile da saudade do Cajazeiras Tênis Clube.